Olha, olha, olha que foto bonita, caramba, olha, é muito lindo, hein? Primeiro de tudo, vamos começar com o que interessa, os melhores momentos do jogo do Santos, que bosta ontem, vamos ser sinceros, foi mal, hein? Presuntinho de novo, hein? Fez bosta, hein? De novo, deu sorte nos dois últimos jogos, ele deu uma sorte, hein? Inventou na escalação, nada a ver ter começado o jogo com o Rodrigo Fernandes, nada a ver manter o Rodrigo Fernandes até os 30 minutos do segundo tempo, precisando ir pra cima, quando ele corrigiu essa cagada, o Santos melhorou no jogo, começou a criar chance e sofreu o pênalti, ou seja, não precisava ter começado o jogo daquele jeito, dava pra ter jogado, dava, dava. Porque o que a gente tava elogiando o Presuntinho era a coragem, né? Que o Santos jogava, se defendia, mas jogava também. Ontem, meu Deus, era só chutão pra frente, uma coisa horrível. Não tinha, era só o futebol de destruição. A sorte que pegou uma coisa que nem time de futebol é, né? Que é o Corinthians. Sim. Mas empate é vitória, vai. Se pega qualquer criança que joga na rua, teria perdido o jogo ontem. Entendi. É que o Corinthians também é muito ruim, esse time do Corinthians. É, mas aí... Meu Deus, como é ruim. Meu Deus, como é ruim esse time do Corinthians. Por que que eles falam que não é falta? Não tem como não falar que não foi falta. Foi muito falta. Porque o cara do Corinthians, ele já tinha colocado o pé, o soteu tropeçou no pé dele. Mas ele impediu a passada, gente. Foi uma falta. Mas olha o tamanho do soteu, qualquer coisa impede a passada dele. Então ele não tinha que ter posto o pé. Calma aí, Marcelinho Carioca. Segura um pouco aí, deixa a mulher falar, tá? Eu sempre venho com essa foto de... Vocês sempre interrompem a Renata. Ninguém vai interromper a Renata na minha frente enquanto ela estiver defendendo o Santos. Fala aí, Renata. Então. Não é isso. Ele foi, ele interrompeu a passada do cara. Isso é uma falta. Falta na área. Primeiro de tudo, foi o meu juvenil, o zagueiro do Corinthians. Isso aí ninguém pode negar. Se ele só acompanha, se ele só acompanha, o soteu do Ia sair com bola e tudo. Não só porque do lance de que corre o risco, porque o soteu do Ia ligeiro, né? Ele vai dar um bote, ele só faz isso aqui e já era. Foi muito cabaço ali. Vai. O zagueiro deu uma pulmitada, né? Mas eu posso te falar? É normal também... Eu não acho que pode ter sido uma grande burrice do jogador do Corinthians. Por quê? Não precisava dar esse bote. Não precisava, mas era um lance polêmico e estava perigoso. Então eu acho que ele arriscou na polêmica, sabendo que sempre... Mas vamos falar, é um lance difícil. Vai tudo a favor deles. É um lance difícil. Porque depende do ângulo, parece pênalti. Quando você olha no outro lado, parece que é ele que pisou no pé do soteu do Ia. Mas quando você vê na câmera de trás, você vê que o soteu do Ia que bate no pé do cara. Mas de qualquer forma, foi falta. O ponto é, você acha que essa jogada, no meio campo, o Jesus teria dado falta? Teria. Então foi pênalti. Eu acho que teria dado. Teria dado. Por que foi falta? Gente, a definição de pênalti, você joga no Google, porque eu joguei, só pra vocês saberem. É falta na grande área que não foi falta. Se tem alguém que entende de futebol, é a Renatinha. Ó, o Márcio Martins mandou aqui, ó. Foi bom, mas a estratégia de ficar lá atrás, puta que pariu, o presuntismo ramelou. Todo mundo sabe que tem que atacar os gambá. Dois laterais idosos, aí é sacanagem. É, porra, do... Fagner e Fábio Santos, pô. Não entendi a postura do Santos de... Tem que ir pra cima. Jogar com esse medo... E a gente sabe, o Santos não sabe jogar, esse futebol se defendendo. Defesa é muito ruim, pô. Sim. Tem que jogar, tem que tentar jogar, porque vai tomar gol. Uma hora goxai, é. Não vai tomar gol. Então tem que tentar fazer mais. O Santos tem que tentar manter a bola mais longe da área possível. É, não pode. Ficar se defendendo não é jogo pro Santos. Nunca deu certo e nunca vai dar. Tem que ir pra trocação. É. E... Mas eu acho que se ele tivesse vindo, ainda falando do negócio, se ele tivesse vindo um pouco mais em direção à bola, daí talvez não fosse falta. mas o fato ali em questão é o choque, né? Por isso, ele obstruiu, só que quando você vê... Abre a enquete. Foi pênalti ou não no soteudo. Abre a enquete. Você vê que ele não foi na bola e não foi. Vamos deixar o público decidir. A gente tem que ficar falando. A voz do povo é a voz de Deus. O público decide se foi pênalti ou não, se o Daronco errou ou não. O que importa é que, claramente, ele entrou em campo pressionado graças à pressão que eu joguei nas redes sociais. Sem sombra de dúvidas. Com toda certeza. Ele tava sem dormir, inclusive, por causa disso. O Daronco, ele te olhou igual aquele aparelho de pé. É o juiz que apitou o Santos e Vasco, né? Que expulsou o Lucas Lima errado, deu o cartão pro soteudo. Eu ameacei ele na porrada. Ele tava com peso na consciência. Eu ameacei ele na porrada. Ele ficou com muito medo. Ele ficou com medo de tomar um pau. Essa é a verdade. Vamos pro... Não, olha o outro aqui. Não quer contato, vai jogar vôlei. Ai, bongo. É. É cada argumento, não é? Nossa senhora. Mas o Murilo, o que tem que ser na vida? Olha, na vida você pode ser tudo. Você só não pode ser burro. É difícil, né? É o meu conselho. Quando você vê que você tá... Frase da minha biografia. É complicado. Quando você vê que você tá indo falar merda, o que você faz? Você pensa. Se você vê que é uma merda, você não fala.